Um tema que é comum ser debatido no Botafogo é a dívida construída ao longo dos anos que gera juros, causa dificuldades e atrapalha operações. Quem está auxiliando no assunto é a SAF, que está buscando os melhores caminhos para resolver a situação. Essa dívida histórica do clube é uma responsabilidade da SAF, até pela lei, temos que fazer essa gestão da maneira mais objetiva e correta. Não adianta fechar acordo com um grupo de credores e não cumprir. Quando assumimos, o acordo era impossível de ser cumprido, do jeito que estava estruturado. Hoje temos trabalhado com o clube social por formas mais eficientes de gerir esse passivo. Temos 250 milhões de reais em dívidas trabalhistas, no RCE, com correção pela Selic. Hoje temos plano que vai nos dar mais fôlego para pagar esse passivo. E ficou bom para os credores, porque não é tão oneroso quanto a recuperação judicial, explicou Tayro Arruda, diretor-geral da SAF do Botafogo, ao CNN Esportes. O dirigente ainda contou qual o real valor do passivo do Botafogo hoje. A dívida está entre 900 milhões de reais e 950 milhões de reais, e 250 milhões de reais são trabalhistas. 450 milhões de reais na área cível, e 250 milhões de reais na tributária. Tem jeito de pagar, vamos provar e pagar. Assim que tivermos os novos planos de recuperação aprovados, vamos reduzir o passivo até acabar, garantiu. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no E se inscrever no canal, e até o nosso canal.